Depois de dois dias de muita luta, os marines conseguiram empurrar as forças da Coreia do Norte para fora de Seu. Com a chegada da divisão extra em breve, a esperança era de que finalmente veríamos retorno da paz e da estabilidade na região. Por que um homem é poupado enquanto outro é levado? Até hoje eu não saberia te responder. A morte vem para todos nós. No fim, quando se perde mais de seis mil homens em quatro horas, é fácil uma morte se tornar só mais um número. Mas para mim, o meu melhor amigo havia partido, e parte de mim desejava ter morrido em seu lugar. Os mortos deixaram dívidas para trás. Cabe aos vivos pagarem a conta. Então está na hora de dizer adeus ao soldado William Robert Irons, Um homem que eu tive a honra e o privilégio de ter sob o meu comando. A importância de uma vida é proporcional ao seu impacto sobre as vidas dos demais. Nesse quesito, o soldado Irons está entre os nossos melhores. Ele deixa a família, amigos, companheiros da corporação e uma nação agradecida. Obrigado. 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 Pô! Tivemos um médio! Vai, vai! Batrugha se aproximando. Pra baixo. Não ataquem. Deixem que passem. Certo. Andando. Prove, estamos nos aproximando da Via de Acesso Norte. Qual é o status da estação? O transporte está chegando com fogo. Estimativa 1 minuto. Vamos ter que nos enfecheirar até a carona chegar. Granada! Desenha-nos! Avance! Granada inteligente! Temos uma baixa! Que porra aconteceu com o seu braço? Atlas 01. Administração se aproximando. Vai, vai! Lá está a carona! Mitchell, bota o presidente lá dentro! Mitchell, abre a porta! Que desleixo, Mitchell. Você está morto. Restaurar! Sem desculpas de equipamento. A melhor arma que você tem é seu cérebro. Use-o. Iniciando simulação. Todo mundo de volta às posições iniciais. Foi o braço dele. Sabia que era cedo. Esse braço vale mais pra mim do que o complexo inteiro. Como está o meu rapaz? Está em progresso. Então continue desenvolvendo. É um grande soldado. É uma tristeza que o exército não tenha mais uso para bons homens como você. Entra! Vou te mostrar o lugar. O que é o que é que é? O que é que é que é que é? Joker, estamos levando Mitchell para o P&D. Prepare o simulador para outra rodada. Pode deixar, chefe. O que está vendo é guerra avançada. Atlas tem o maior exército do mundo, mas não servimos a nenhum país. Diferente do governo, não escondemos o nosso poderio. Não vendemos política. Vendemos poder. Somos uma superpotência de aluguel. Poder não é só a capacidade de destruir. A Atlas construiu infraestruturas em lugares como Coreia, Serra Leoa, Nigéria. Fazemos em poucos anos o que governos levam décadas para fazer. A verdade é que somos frequentemente mais eficientes do que os governos que nos contratam. O que meu filho descobriu do jeito difícil. Mitchell. Sei que não está aqui por dinheiro. Você me lembra muito, Will, nisso. Vai dar um jeito nesse braço. Certo. Aqui. Irons gosta de vocês. Não deixe que isso suba a cabeça. Teste sete sensores. Agora está a área de teste. Desenvolvemos dois tipos de exos. De assalto e especialista. Cada um tem uma habilidade principal e uma secundária. O de assalto é equipado com salto com impulso e rajadas sônicas para controle de multidão. O exo especialista que você está usando tem um escudo integrado e a capacidade de overdrive. Os técnicos estão te esperando. Dá um jeito nisso e encontre-me aqui. Olá, Mitchell. Vamos ver o que há com esse braço. Por favor, vem aqui. Vá em frente e coloque o braço na mesa. Certo, eu só vou rodar uns diagnósticos. Tente mover o braço para mim, por favor. Vou fazer um pequeno ajuste. Espera. Ok. Outra vez, por favor. Acho que encontrei o problema. Mais uma, por favor. Certo, está feito. Mas recomendo um tempo treinando o tiro para verificar a calibração. Vamos para o stand. Ah, ele tem o exo de assalto. Os pobres coitados não têm chance. Doutor Jangers, dirija-se à sala de conferência C, agradeço. Agora, você está em conta. Ah! 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 Atenção! Equipe Atlas Alpha. Dirija-se ao simulador de treinamento 3. Repito. Equipe Atlas Alpha para o simulador de treinamento 3. Aqui outra vez, Ilona. Tentando provar algo? Não preciso. Ainda estou no primeiro lugar. O seu Exo está equipado com Overdrive. Use quando precisar de uma vantagem tática. A bateria do Overdrive é consumida rapidamente, então use-a com cuidado. Aproxime-se da estação quando estiver pronto. Ativando o treinamento de tiro. Começar a rodada a U. Empáticos aliados. Use Overdrive. Começar a rodada a 2. Use Overdrive. Vamos começar a rodada a 3. estrased. Asc demasiado. Estirado por aumento. Abra veio. TREINAMENTO CONCLUÍDO. A SUA PONTUAÇÃO FOI... BOA. Nada mal. Para o stand de granadas. Vai precisar de prática com as diferentes granadas. Chefe, o simulador está pronto novamente. Copiado. Mitchell e eu estaremos aí em um instante. Certo. Pega umas granadas e faz o percurso de treinamento. Granadas variáveis permitem que você troque o tipo de granada na hora, dependendo da ameaça. Ative o console. Joga uma granada de ameaça! Atire através das paredes para acertar os alvos. Mude para a P.E.M. para derrubar Vant. Arremesse uma granada inteligente e mire em um alvo para guiá-la. Só granadas, Mitchell. Ótimo. Tente de novo para um desafio real. Ativando o treinamento de granada. Use a sua granada de ameaça novamente. Treinamento concluído. A sua pontuação foi média. Na média, está bom. Vamos indo. Vamos usar o simulador novamente. Demonstração de Exo Marco 3 em cinco minutos no átrio. Fique atento. O Irons está assistindo. Eu lhe dero desta vez. Prepare-se. Escolha o seu armamento. Entre no elevador. Anda, novato. Outro elevador, Mitchell. Porra. Joker, estamos subindo. Vamos mudar o simulador para o modo de assalto desta vez. Copiado. Estamos prontos para ir. Preparando o modo de assalto. Simulação começando em... 3, 2, 1. Executado. Vamos mudar o meu jeito. Lá tem eles. Derrubem-nos. Use o overdrive. Atua 01. Estamos rastreando o presidente. Sala de mídia, Mala Sul. Avançam! Precisamos de um médico! Avançam! Homens feridos! Homens feridos! Limpo, avançando Certo, escolha sua entrada Vamos nos encontrar na sala de mídia Entrando na cozinha Temos uma baixa Contato Em movimento Estamos médicos Limpo Mitchell, vá para a sala de mídia Limpo Senhor presidente, estamos aqui para resgatá-lo Preciso do seu código de autenticação Alpha Zulu Tango Confirmado Fique atrás de nós Vamos Atlas 01, aviso Detectamos uma grande força de resposta rápida se aproximando da sua posição Copiado, prometido Use os seus PEMs Fogo amigo Fogo amigo Fogo amigo Alvo atrás da... Mitchell Use o seu punch de ataque Fogo amigo Fogo amigo Fogo amigo Fogo amigo Mitchell, use o seu vante de ataque. Não pare! Inimigos, atirei! Área limpa! Continue! Vai! Vai! Profit, estamos nos aproximando da via de acesso norte. Precisamos de extração. Copiado Atlas 01. A extração chegando. Continuem avançando. Bote o presidente para dentro. Acerte desta vez. Mitchell, aqui! Profit, o pacote está seguro. Copiado, Profit. Certo, resisto. Use o seu escudo! Use a sua granada inteligente! Lá está a extração. Para a aeronave, Mitchell! Para a aeronave! Parece que temos um operador nas nossas mãos. Está vindo, senhor. Ele está pronto para trabalhar de verdade. Bom trabalho, filho. Bem-vindo a Atlas. E aí Para o seu rosto, Está pronto para o meu rosto, para o meu rosto! Vamos lá.